Bom dia, meu amor. Mais um vídeo aí pro canal. Era pra mim tá postando mais vídeo, mas eu não tô conseguindo lidar muito bem com o YouTube. Não consigo postar, não sei se é por causa da internet, eu não sei o que que acontece, vou ter que estudar sobre isso. Às vezes o vídeo tá pronto, eu quero postar um por semana, pelo menos, né, agora no começo que eu tô mal da pão, mas não vai. Eu pedi até eu chegar aí pra cidade pra tentar postar e não consigo. Aí fica lá carregando, carregando. Então vai mais um vídeo aí. Hoje eu vou tá gravando, eu limpando todos os laguinhos aqui do Criatório. A gente tem laguinhos que eu limpo, limpar mesmo, eu limpo uma vez por semana, trocar água, trocar pelo menos duas vezes na semana. Esse aqui é um dos menores. Dependendo do parque ele já tá sujo, eu já tiro o cano já pra água sair e já limpo a terra, sabe? E já põe pra encher de novo. Esse aqui é dos jantos. Pra quem não sabe, eu tenho três ganchos de macho, não tem com fêmea. Eu achava que eu tinha fêmea e fui lá e comprei um macho, achava que tinha duas fêmeas e fui lá e comprei um macho. Então agora eu tenho três machos. Infelizmente. Tô correndo um parque aí pra ver se eu acho fêmea, mas não tô com fêmea, porque todo mundo quer vender. Eu faço fêmea, ninguém quer vender os ganchos solteiros. Vamos ver o que eu vou fazer. Faz parte. Mas eles estão aí, ó, nesse xodó. O dia inteiro é a nossa inteira gritando, brigando comigo. Briga comigo na hora de comer, briga com qualquer um. Aqui é super prático. Já vai cair na aguinha aí. E eu já vou a terra já vai embora. Normalmente eu já coloco uma plaquinha de cloro aqui. Mantém mais ampla. Como ela é em barra, vai solvendo, né, vamos dizer. Dura bastante. Não ajuda a criar o lodo, né. Você vê aqui que tá sem lodo. No chão principalmente. Só a terra mesmo. Aqui tá muito frio. Ainda tô de duas blusas. Já é sete e pouco. Tá caindo o sol agora. Infelizmente tem lugares aí pior, né. com essas enchentes aí. Sobrando tudo. Infelizmente, costumo dizer, né. Os fenômenos da natureza. Coisas que não conseguimos controlar, né. E aí o ser humano sofre. Essas consequências aí, ó. Dos maus cuidados da natureza. Que a gente vai destruindo tudo. Prontinho. Pegar o encanamento e enroscar aqui. Esse encanamento aqui, gente, aqui é um cachimbo, como todos os outros. O cachimbinho sai do encanamento e ir embora. Quando eu puxar o encanamento direitinho, direto lá pela lagoa, eu vou tá cortando o cano aqui no nível. Então, quando o excesso de água vai tá entrando e indo embora ali, eu só vou tirar isso daqui quando eu realmente quiser limpar. Mas como eu não fiz o encanamento dele ainda ali, então, infelizmente, não fica trocando a água. Mas lá de cima, no Zemu e na fonte, já é feito esse esqueminha de tá entrando e saindo água durante todo o dia. E o excesso volta pra lagoa. A gente tira do corvo e volta pra lagoa. A gente reaproveita a água. E tem uma vantagem, né. Toda ração que é desperdiçada tá indo lá para os peixes. É uma vantagem muito grande. Daqui uns minutinhos eu gravo pra vocês. Ela já cheia. Prontinho, né. A água limpa. Fresquinha. Não dura muito tempo. Mas... Ó, felicidade. Próximo laguinho. Já abri ali o registro. Já esgotei. É o laguinho dos mandarim. Quem me acompanha no Instagram viu o caso da Filó que machucou a asinha. Ela tá em fachado. Ela vai ficar até amanhã aqui e depois ela vai embora. Ó. Ó. Esse laguinho aqui é o mais complicado, gente. O que que acontece? É uma caixa antiga de concreto. Sei lá. Eu não sei que material que é esse. Eu quis reutilizar ela. E aí eu não vi necessidade de deixar ela fundona. Então eu coloquei um monte de pedra, fiz aquela rampinha e tudo. Mas foi desnecessário. É um laguinho que a gente vai tá trocando futuramente. Fazer ele mesmo de concreto, né. Porque não é funcional. O que que acontece? Ele tem entrada de água ali, que é a indracamangueira, tudo. E a saída tem um buraquinho lá. Só que a saída não é no fundo. Que nem os meus lagos que a gente fez de concreto. Ele é na lateral. Então sempre fica um pouquinho de água. Isso faz com que eu tenha que ficar trocando mais vezes, mais frequente. Aqui eu vou ligar a água. Vou passando a vassoura ali. Vou dando uma limpeza nele. Também coloco a plaquinha de cloro. E aí fica limpinho. Bebezinhos. Minha paixão. É dia de rastelar, de limpar. Deixar isso aqui bem bonitinho. Vou mostrar pra vocês. Normal encheu, ó. Já tá voando. Mas aí eu tenho que encher pra não conseguir fazer a limpeza. Quero esfregar, né gente. Deixa eu colocar em algum lugar aqui pra me enxumir. É isso aí. Encima, né gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ai, credo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o lago, olha a cor desse lago, gente. Meu Deus do céu. Como junta lodo. Nossa, demais da conta. Aí, ali tem um cano de saída de água. Eu já removi ele. Agora ela já começa a baixar já. Essa água, eu já reaproveito ela de volta. Lá na lagoa, quer dizer, resto de ração, né? De fezes, tudo vai lá pra lagoa. Então, tem peixe lá, desce 50 metros de mangueira, tá? Aí, aqui essa parte, eu vou virar aqui a câmera, pra vocês conseguirem ver. Olha isso aqui, a cor. Olha, é puro lodo. Eu coloco umas barrinhas de... Coloco umas barrinhas de cloro, mas mesmo assim é muita água. E como entra e sai água o tempo todo, mesmo assim ainda acaba que fica parada um pouco a água. Vou lá, vou mostrar pra vocês. Depois que esgota, gente, demora um pouquinho pra descer a água. Mas depois que desceu, rapidinho limpa, tira as folhas e enche de novo, né? Enquanto tá descendo a água, olha isso, gente. Pra mim é meu paraíso. Essa é a parte que eu mais gosto do criatório. Os emus. A filó tá lá em cima, lá no cantinho. Não sei se vocês vão conseguir ver lá, ó. Ela tinha uma chocadazinha. Hoje eu voltei ela pra lá, ainda não receberam ela bem. Então, assim, enchendo o saco dela. Então, ela tá mais no cantinho. O Zeus tá aqui. O Zeus, que eu não sei se é Zeus mesmo. Vou fazer um exame sexagem nele. Né? É um doce, mas não tá tendo comportamento aí de macho. Fica brigando com a filó. Deixa eu lavar isso aí, né, gente? Vou tentar mais uma vez. Vamos ver se... Se ele desce. É o Zeus que tá mais tentando. Vou tampar aqui, ó. Uma tampinha. Quem sabe ele dá paz. Coisa feia. Mexendo na coisa. Gente, essa parte aqui é a mais chata. Porque aqui não tem saída de água. Olha lá. Não! Vai pra lá. Não tem saída de água. Então, essa aqui eu vou puxando com o rodinho. E lá tem a saída, né? Não sei se vocês lembram aqui, ó. Temos plantado tudo o grama, ó. Só ficou as raízes. Cabaram com tudo. Eu acho que pra dar certo eu tinha que isolar. Esperar ficar bem grande. Pra não conseguir. Pra não conseguir. Vamos lá. Vamos lá. Gente, aí vocês não acreditam. Olha aqui. Como que a pedra vai parar aqui, me fala. Ele escarrega as pedras, não é possível. Não tem pesadeira? Gente, não joga aqui não. Não tem pesadeira. Não tem pesadeira. Não tem pesadeira. Vai pra lá, Zion. Vai pra lá. Vai pra lá. Mais uma pedra. Vai para lá. Vamos lá. Eu vou ficar aqui com uma olhadinha ali, eu tô achando que parou. Eu vou ficar aqui com uma olhadinha. Gente, olha a cor desse fundo. Olha isso. Bora fazer a limpeza, né? Tirei toda a terra, toda a folha, toda a pena e agora é esperar encher, né? E agora, além da aguinha, tá chegando a chuva pra ajudar a encher rapidinho. Tirei.